Olá, pessoal! Eu sou Marcelo Collen, advogado, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB Minas Gerais e da Diretoria de Projetos Sociais do Instituto de Ciências Penais. E hoje, o ICP explica os crimes raciais. Que racismo é crime? Todo mundo sabe. Agora, você sabe identificar uma situação que efetivamente é criminosa? Ou como denunciar alguém que praticou esse crime contra você? São essas as dúvidas que nós vamos esclarecer no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, precisamos entender que existem dois tipos de crimes raciais. A injúria racial e o racismo. Primeiramente, vamos falar da injúria racial, que é um crime previsto no Código Penal e é tido como um crime contra a honra. Ou seja, se uma pessoa ofende a honra de outra, utilizando-se de elementos de raça, cor, etnia, religião ou origem, pratica o crime de injúria racial, podendo ser condenada a uma pena que varia entre 1 a 3 anos de reclusão, além de uma multa, e a vítima ainda pode pleitear uma indenização por danos morais. Para facilitar a compreensão, eu vou me utilizar aqui de um exemplo Um fato ocorrido em um jogo de futebol entre o Cruzeiro e o Atlético, em 2019, em que uma pessoa com a clara intenção de ofender um segurança em razão da sua cor, disse para ele Você pôs a mão em mim, olha a sua cor, com o intuito de menosprezar, de diminuir aquela pessoa pelo fato de ser negra. Outro exemplo, infelizmente corriqueiro, é a atribuição de imagens animalescas a pessoas, como, por exemplo, a adjetivação de uma pessoa como macaco ou coisas do tipo. Caso você seja vítima de um crime como esse, é muito importante que você faça o registro da ocorrência na polícia e afirme, com essas palavras, que deseja representar criminalmente contra o agressor. Este é um requisito fundamental para que as autoridades possam investigar e processar o autor do crime. E atenção! Se você foi vítima de uma injúria racial, você tem o prazo de seis meses para exercer esse direito de representação. Se você quiser saber um pouco mais como registrar um boletim de ocorrência, temos um vídeo falando sobre isso. Já os crimes de racismo estão previstos na Lei 7.716 e vão existir quando a discriminação em razão da origem, cor, etnia, religião ou procedência nacional é feita contra um coletivo, contra um número indeterminado de pessoas. Portanto, a principal diferença entre a injúria racial e o racismo é que a injúria é contra uma pessoa afetando a sua honra e o racismo contra um coletivo. A lei traz diversas hipóteses de configuração do crime de racismo, como, por exemplo, impedir o acesso de pessoas negras a um espaço público, negar trabalho a uma pessoa em razão da sua etnia, se recusar a atender ou servir um cliente em um comércio ou um restaurante, impedir que um aluno se matricule na escola, ou até mesmo definir separações injustificadas, como um banheiro para pessoas negras e um banheiro para pessoas brancas. Ou seja, condutas discriminatórias que impeçam um livre convívio social. Um exemplo também real ocorrido aqui em Belo Horizonte foi de uma empresa que presta o serviço de cuidador de idosos, em que o proprietário, ao entrar em contato com uma empresa de RH orientando sobre o processo seletivo para funcionários, afirmou que não desejaria, abre aspas, pessoas negras e gordas. Fecha aspas. Terrível, né? Enfim, como se trata de um ato de discriminação em razão da cor, raça ou etnia de determinadas pessoas? Negando o emprego a elas em uma empresa privada, estamos diante de um crime de racismo. A lei estabelece pena de até 5 anos para os crimes de racismo. Para que eles sejam investigados ou processados, basta que você dê ciência à polícia ou ao Ministério Público que esse crime existiu, não sendo necessário exercer o direito de representação. Como esse crime é imprescritível, você pode registrar a ocorrência a qualquer tempo, porém, é muito importante que você faça isso o quanto antes para facilitar as investigações. É isso, pessoal. Acompanhe as nossas redes sociais para ter acesso a diversos vídeos de conteúdo jurídico em uma linguagem facilitada. Curta! Compartilhe com amigos e familiares que possam se interessar. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que o ICP explica. O ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999 durante um encontro de acadêmicos e profissionais das diversas carreiras ligadas às ciências penais. Ele é um fórum democrático e plural de estudos e debates acerca do tema. Estimulando a reflexão sobre as diversas vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica assumindo como eixo a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes do Estado Democrático de Direito e da Constituição. O ICP Jovem foi criado em 2017 e congrega jovens criminalistas em torno de premissas comuns de pensamento, acreditar na liberdade, na democracia e nos direitos humanos. A participação e associação de todos os interessados no universo das ciências penais é de extrema relevância para a construção de um instituto que valoriza o jovem profissional e estudante. Música